Yeah! Rappers de agora só fazem ego-trips, né? Então vamos fazer uma comeback com uma também 2610 buraca Agora é águas livres, não tem mem-power, ya! Como é que eu podia não voltar depois do sucesso? Não estou nisto pelas views, adorei o processo Ainda estou no início, vou ficar loucos no progresso Nunca tive morto, isto é ressurreição, o meu regresso Fiz quase mil paus no Spotify, boy I'm balling Mais 200 subs no YouTube, boy the following Living large, moedas pretas no chão, nem baixos pra as apanhar E os alhos pequenos, mando para o lixo, nem vale a pena descascar Tu é bitches a querer o gandinho, com fotos nas DMs Duas noites com dicas, estou afim, eu quero que tu mal james Ya fiz uma threesome com duas damas todas nuas, vá! Era só uma, mas era tão gorda, valia por duas Acendi aos céus do rap Tuga, só com álbum acendi A chama do inferno sem vender a alma Assim é exagero, não bateu tanto, tem calma Normal, Maria Leal é mais viral que Jorge Palma Não agrada a todos, sou mil folhas com camadas Sou complexo, tenho mais caneta Todos os vossos rappers favoritos Só num verso sem sabor São baunilha, sou express, só fazem rap pelo sexo Rap sem mensagem, só com rimas Não é bem rap, é só flex e nexo Houve quem dissesse que era o valet a escrever as minhas dicas Nem queriam crer que o humorista da net tivesse barras tão ricas Houve, eu nunca disse que ainda ia fazer a melhor rima de sempre Mas obrigado, tentaram dar 8 com o melhor elogio de sempre Ei, oh Gandinho Isto está boa o de school, mano Está um bocado velho, não é? Precisamos de uma cena mais fresh Isso cara tem que gabar mais, não é? E bife Mais bife Espigaria Então meta aí uma cena, vá Gandinho, a maior reinvenção do rap Tuga Isto é ressurreição Eu estive a escrever na tumba Alegoria de Platão Os outros ainda estão na gruta E o vinho de facto treino Isto é warm-up Nem dá luta Sem Gucci Sem Prada Não quero um Rolexa para nada Eu sou mais Primark do que Louis Vuitton Prefiro bebejola do que Moe Chandon Tu vais pelas modas e o que está a bater lá fora para vender Vais lá fora bite a beats e palmaflores, boy Estou-te a ver fazer feeds com toda a gente que te ajude a bater, boy Tu és da street, queres uma puta renda Tu só investes no clip TikTok Metes um refrão em repeat flip flop Só preocupado com beat beat stop Eu é só comigo compete no hip hop Tu só tens papo para papitas com tattoo Carpe diem É só papo executivas com trabalho Um bom perd diem Tua caneta está sem tinta Só paleta Só tens pintas punheta Do que pita Só paleta Tu só fim de globos de ouro Para mim só diamantes O que me dá inspiração São os meus demons e amantes Tu és merda sem visão Tipo um seco com lanchante Só ganhavas guita com a cabeça Com puba e plantes Azeiteiro o dia inteiro No barba estrela cadente Com o caderno na hiberno Sou eterno fiz permanente Tu só fazes rap Ateis quem te chupa o material Mas a mim quem me chupou Foi um vampir Sou imortal Tu só curtes pitas 1, 2, 3 Diga lá outra vez Tu és só clichés Só rimas Show de fama Videoclipes com nudejo Tu trouxestas damas Mas isto é chadez És tipo CP Sempre meio atrasado Armada em tug De colégio privado Armada em alfa Só arrima a vaidades Nem és mais suafa Só és intercidade Só cenário E cenas triviais Six pack Eu e mais dois abdominais Two pack Só forma Não tens conteúdo Só queres estar em forma Armada em duro Tentas tudo para ser fresha E dá flexa Sou maduro Papete Até faça esta barra Em tom de falsete Já foste comida Este som é o meu banquete Yeah boy Tens um cap Mas és só um bom barrete Queres fazer-me sombra Mas eu faço shadowboxing Envio-te aos pecados E a família faz unboxing Com mais uma barra Vais ao chão Memo tipo down-seeing Dorme Ficas a babá Mais que um down-seeing Sou de drone Original tu és clone Natural tu silicone Quando tu queres ser feto Eu tenho fome Faço de foda Sou comida de conforto Como é que a ser abafado Um gajo só rima por desporto Nem te vejo Tens falta d'anglo Estás morto Estás tipo um feto Concabite Aborto Estás tipo o filho da Judite Nada morto Ei, esta dica vai causar desconforto Isto é só comédia Nem tem nenhum alvo Bocas não me atingem Tenho muninho alto Mas já estou a ver Um cuninhas frustrado Enfiar a carapuz E todo gangsta amulado Tu tens udia Sou udina Ilusionista, cientista Alquimista, lyricista Isto é gotrip Tu és cobaia Só que és bolas na boca Tipo a zaia Nada contra Cada um sabe da sua sexualidade É porque diz andar de saia Queres o meu segredo Tu és password fraca Nem preciso de brute force Para te fechar a matraca Tua dama nas DMs Disse és ganda comediante E eu nem liguei Porque ela tem comediante Desculpa a condescendência Estou preocupado com a descendência É que tu não és boa influência Não és rapper as influência Rhythm and poetry As wanna be Já a mim chamam Obi-Wan Gandin E aquela malta que tipo Me faz o festival Só me empuxou off Rima a banda rápido Parece tão ler a bula dos medicamentos E não é possível a banda fácil Querem ver? Querem ver como é que se faz? Então vamo lá Eu não sou rei Sou uma dinastia Este não é bem duelo Tu nem desafias no banco de esperma Ninguém te devia Não fosses inveja ninguém te fodia Armada em Leão mas sou Mias És uma sessão que só fode de Dalilas Eu sou David Tuna em Golias Que se fosse uma nera Tu te engolias Não é fácil Não é fácil tibia Mas se fosse um rapper A séria é tipo Ia pares e o caralho E depois há aqueles que brincam Com as palavras e não dizem pão É só brincar com as palavras Digo assim Querem ver? A banda fácil Despassarado A pensar que passadeiro é passarela Passas de passa é montanha Pa passa Noel És só passador E eu passo tipo passo Vito és passado Sou mais bico torredo Já passei as passas Faço o parceiro passeio Sempre passei as peças Passa solta passiva no meu passeio Já passei estou lá em cima Sem pisar o teu parceiro Com condição só que o meu é Que passa passa ultrapassei Bem, boda fácil é? Pois há aqueles que metem alto Ou tu não dizem pão Mas soa tudo bem É boda fácil Querem ver como é que é? Eu não digo nada Toma da pausa Eu não digo nada Toma da pausa Tirei o pau o gato Mas o gato não morreu Dona Chica assustou-se Como é que é o gato não Comendo nada É isso que vocês conseguem? É isso que vocês querem? Tô a ficar assim olha Subscreva o canal e ative o sininho, se os favor Prá! Como é que é, sócios? Obrigado por terem visto o vídeo todo de Ressurreição até ao fim. Já há outro disponível, já há outra música e outro vídeo disponível. Portanto, se ainda não viram, vão lá ver. E já agora, datas. Gandinho ao vivo, a tour 2024. Já há datas ao vivo, bilhetes à venda. Os links estão na descrição e nesse site e sabem como é que é, não é? E é isso. Tenho mais nada a dizer. Portanto, já sabem como é que é a vida de Sarilho. Obrigado, partilhem e que subscrevam o canal, deem aquele sininho e tal. E ao... Está-se bem, fica fixa. Memo, representem.